Oi pessoal, quanto tempo eu não botava minha cara aqui? Tá, não faz muito tempo, mas também é que eu não aparecia muito aqui na cara, né, os ser humanos. Enfim, esse vídeo é o passo 3 de processo criativo, ele... Eu vou explicar como é que você faz uma análise pessoal, pra você entender por que você gosta de fazer tal coisa, o que aquela cor significa, por que você gosta do artista X, etc. Você tem que lembrar que não existe milagre, passar isso já tá mastigado, mas que isso não existe. Vai ser uma coisa bem objetiva que eu passo agora, e isso foram anos de tentativas, erros, experimentos, jeitos diferentes de tentar, e assim vai. O que eu falo sempre, processo criativo é autoconhecimento, não é a ordem dos materiais que você vai usar. Isso daí é uma parte do negócio, não é o que engloba tudo, o que é mais importante. Porque se você quer fazer um trabalho autêntico e original, tem que ter personalidade, né, essa personalidade tem que vir de alguém, esse alguém é você, não é dos outros. Primeira dica. Passa de referência. Que nem eu tinha dito no vídeo anterior, Pinterest é a melhor coisa que existe no mundo. Eu mando aqui que o Pinterest devia ganhar um Oscar, ele é muito foda. Porque você junta tudo aquilo que você gosta em várias pastinhas, super organizado, ou até subpastas que tem a sua opção agora, e isso daí vai fazer parte do seu arquivo mental que fica aqui dentro da sua cabeça, lá no escurinho, sempre que você precisar tá aqui dentro. Você já se perguntou o que é uma pasta de referência, você tem uma, você sabe o quão ela é importante na sua vida artística. Essas pastinhas são compiladas de tudo que você gosta. E é muito, muito, muito importante você fazer. Porque esse geral você sente o feeling da coisa. Não adianta você se basear em uma coisa que você não vai entender o que você quer passar. Né? Faz um sentido. E aí você seleciona o quê? Tudo aquilo que te inspira. Sei lá, cria uma pasta pra bolo, cria uma pasta pra coração, cria uma pasta de floresta pra personagens, artistas que eu gosto, aquarela, guache, sabe? Coisas separadas. Isso daí vai te ajudar a se organizar e a ter ideias mais claras, que é o objetivo disso tudo. Por exemplo, eu tenho muitas pastas. Sério, muitas. Eu sou a viciada louca do Pinterest. E eu gosto ao mesmo tempo do digital e do manual, do analógico. E eu faço o quê? Desde criança sempre gostei muito de pegar as coisas que eu gosto, imprimir e colar no sketchbook. Ou tirar de revistas, pegar rascunhos, pegar revistas antigas, jornal e colar. Isso você acaba fazendo colagem. Colagem é uma ótima ideia e referência pra composição. Um negócio que eu tenho dúvida até hoje. Mas quando você também repassa o sketchbook, que é uma ferramenta ótima pro seu processo criativo, é quando você consegue assimilar melhor as coisas. Você sai muito daquela nuvem imaginária, da inspiração e você passa pro papel. Você trabalha com a fita na mão, você tá enxergando. Seu cérebro tá entendendo. Tem aquela barrinha carregando, sabe? Tipo isso. E aí ele entende melhor o que você tá fazendo. Tipo, isso é uma maneira muito gostosa de fazer. E muito fácil de você memorizar, de você entender melhor. E aí quando você for fazer algum trabalho, fazer uma referência, isso já tá mais fixado aqui. É muito mais prático. E outra. Eu sou muito visual. Então, qualquer coisa que eu faço no sketchbook, tenho essa coisa da memorização mais fácil. E por eu ser visual, ajuda muito mais pra eu entender tudo que tá acontecendo ali na minha frente. Claro, isso vai depender muito do seu gosto. Se você é uma pessoa analógica, que você gosta de fazer tudo à mão, manda ver. Se você gosta mais digital, manda ver. Se você gosta dos dois, faz os dois. É a melhor coisa que tem. E claro, além dessa questão, você vai precisar encontrar uma forma que você se adapte melhor. Não quer dizer que a forma que eu uso vai dar muito certo pra você. Às vezes não dá, às vezes dá. Se deu, que bom. Se não deu, vamos fazer a nossa busca constante, que é uma busca que não acaba nunca. É igual nossos aprendizados. Não acaba nunca infinito. É igual cor. Não acaba nunca. Enfim, você não precisa seguir regras. Encontre só os seus meios. Teste várias coisas. Se não deu, não deu. E não fique se cobrando, se culpando e se comparando com os outros. Isso fode com a sua criatividade e aquele bloqueio gigantesco que você acha que não é capaz de fazer nada. E bloqueio criativo também, autoconhecimento, sabia? Você tem sempre que lembrar que você e os outros pensam diferente, vivem, tem referências e bagagens diferentes de você. Então você não é igual a todo mundo, que nem a nossa mãe falava quando tinha criancinha. Você não é igual a todo mundo. É a mesma coisa. Você tem que lembrar disso. Dois. Onde eu encontro as minhas referências? Você já se perguntou onde eu encontro, como que eu posso fazer isso? E aí quando você faz isso, você pensa em que, no que, como. Você pensa em várias possibilidades. É muito bom se pensar nessas questõezinhas que fazem a gente sair do lugar. É aquela coisa que eu sempre falo. Começa uma perguntinha, tudo para mais. E é bom a gente sempre se questionar. Por quê? Porque a gente vai encontrar as nossas próprias respostas. A gente não sabe, mas boa parte das nossas... A gente não sabe, mas boa parte das nossas respostas estão aqui dentro da gente. Porque a gente acha que é só perguntar para fora e a gente vai ter a resposta lá fora e está tudo resolvido. Às vezes não, a gente tem a resposta dentro da gente. Tipo, é uma coisa muito leal, porque a gente não para para perceber isso. Faz uma baita diferença. Eu demorei para me tocar, para entender, para perceber isso. E aí eu li isso no livro também. Mas enfim, você tem que se perguntar. O que te inspira? Quem te inspira? E por que esses elementos te inspiram? Por que eles mexem com vocês? Por que... E onde esses elementos ou essas pessoas estão? Se para pensar, pessoas quando querem expor seus trabalhos, onde que eles vão? Onde que eles fazem isso? Eles usam o quê? Que fórmulas? Ou que plataforma? Aí você tem que lembrar. Onde eu encontro tudo isso? Aí você pensa. Livros, portfólios, sites, vídeos, redes sociais. Pode até ter mais que isso. Isso foi o que eu lembrei agora. Essa coisa do questionamento que eu falo é para vocês criarem linhas de raciocínio. Você pensa nisso que a setinha puxa para aquilo, aquilo, aquilo. É tipo um efeito dominó. É a melhor coisa para você sair pensando e criando um mind map que eu já expliquei no vídeo de processo criativo aí em cima. Três. Quais as técnicas tanto para desenho ou pintura que eu gosto que eu começo? Como é que faz isso? Você já foi atrás de descobrir quais são as técnicas que existem para começo de conversa? Você já experimentou alguma técnica mais pela curiosidade? Em questão de experimento, não para saber se está certo ou errado. Porque é assim que a gente tem que começar. Se você já usou alguma delas sem ser usar risca, você viu como é que o material se comportava e como que era, porque você encontrou algum material que você se identificou, você gostou, você sentiu uma sintonia legal ali? Se a resposta for não, então trate de fazer tudo isso. É muito gostoso quando você pega a tinta e passa no papel para ver o que acontece. Se você joga com uma velocidade rápida ou se você deixa pingar e vê como é faz assim. Você entende como é que o material funciona. Foi assim que eu descobri muitas coisas da aquarela, por incrível que pareça. Eu me permiti tentar experimentar, então ficou uma coisa muito mais livre, muito mais fluida. Não ficou aquela coisa nossa, eu preciso prender aquarela para fazer as manchas assim, para ficar um desenho foda. Não faça isso que se estraga todo o processo. E só desse jeito você vai saber se você vai realmente gostar ou não. E óbvio, não adianta nada você comprar um guache de criança que na real é mais uma têmpera do que um guache porque ele não vai reagir como um guache. Você precisa de ter um material bom para você conseguir entender como realmente a tinta funciona para você fazer seus experimentos e ver se você realmente vai se identificar com aquilo. Você não precisa comprar um estojo com 500 cores. Você pode simplesmente comprar uma bisnaga de uma linha estudante e testar e ver como ela reage. Não tem problema nenhum. E aí depois que você ver se você realmente gosta daquilo você vai futuramente comprando mais cores ou vai comprar um estojo e aí você vê o que você faz na sua vida. Eu só estou aqui para passar as minhas experiências e dicas de quem aprendeu na raça. E sim, dê valor à qualidade do material porque ele faz uma puta diferença. Não adianta nada você estar lá tentando se entender com o material que não reage do jeito certo e você vai se frustrar à toa e isso vai te causar um estresse emocional à toa. E aí no fim você vai desistir da técnica e falar não é possível para isso. Para quê? Né? Quatro. Quais artistas usam a técnica que você gosta? Você já parou para analisar isso? Faz uma baita diferença. Você já parou também para analisar como esse artista usa aquela técnica e por quê? Talvez tenha algum significado para ele que ele falou em algum lugar. Ou mesmo se não tenha. Só analisar o trabalho da pessoa. Isso também seria preocupado em pensar o que ele expressa naquele trabalho e por que aquilo te atrai. Isso faz uma baita diferença. Baseado nisso a gente analisa o artista e aí a gente reproduz releituras para estudar o que o artista está fazendo como forma de estudo. E sempre que você fizer uma releitura dê crédito ao artista. O artista vai ficar muito feliz você vai estar espalhando a arte dele por aí. Isso é um ótimo incentivo para o artista e isso motiva bastante qualquer pessoa também. Geralmente releitura a gente faz para entender o processo em si não a ordem que você vai fazer de material. O processo pensem sempre em processo. A gente está muito acostumado e muito condicionado a ver só o resultado final. Resultado final não importa. Resultado final é uma consequência. Prestem sempre atenção no processo. Sempre. Processo. Sabe o vou responder que abre o bracinho e sai com arcoíris? Então eu abro o bracinho e sai com arcoíris com escrito processo. Tipo isso. Baseado nisso tudo a gente acaba também estudando nessas releituras técnicas mistas o que é uma descoberta um experimento bem gostoso de fazer. Faz muito tempo que eu não faço mas era muito gostoso de fazer. Dica 5 Como achar o seu estilo de traço? Esse é um tema bem polêmico que todo mundo está em busca disso todo mundo pergunta sobre isso todo mundo quer uma fórmula pronta. É uma pergunta que nunca quer calar e eu acho que nunca vai calar. Mesmo que eu dê a resposta aqui agora. A busca do estilo de traço tem muito a ver com poética que é o que eu sempre falo aqui. Estilo é o complemento não é o mais importante. A gente nunca sabe exatamente quando a gente já tem esse estilo porque a coisa simplesmente flui com o desenvolvimento desses estudos de várias tentativas erros e frustrações. Além de saber reconhecer o autor de só bater os olhos isso é muito legal porque você analisou bem e entende o que a pessoa faz para chegar naquele resultado. E isso também serve bastante na fotografia sabia? Mas você sabe o que é estilo? Você sabe de onde que ele vem? Na real o estilo nada mais é que a personalidade do autor. É. Pois é. Você acha que não é mas é sim. E se você parar para pensar a personalidade é algo que o autor expressa se ele expressa é algo que ele quer passar. É como se você entendesse a pessoa em si que ela passou ali para o papel que ela criou dentro da obra. E outra coisa seria a mesma coisa que você criar uma marca você reproduz uma personalidade com traços cores formas isso está tudo embutido e também é uma coisa que eu acredito que o estilo todo mundo tem estilo personalidade todo mundo tem se você parar para pensar se você escreve uma frase com a sua letra a outra pessoa vai escrever com a letra dela então cada pessoa tem um estilo de letra logo cada pessoa tem um estilo dentro de você você só precisa desenvolver então não foque eu preciso achar meu estilo o estilo você tem você só precisa estudar manter esse ritmo de estudos e deixar esse negócio fluir porque quanto mais você foca em procurar o estilo mais você vai travar e mais o estilo não vai sair esse tema é bem cansativo mas ele é muito gostoso de falar eu adoro falar sobre esse assunto é um assunto que vai quebrar a sua cabeça você precisa pensar precisa analisar e analisar não é uma coisa simples não é nada imediato porque nossa sociedade imediatista adora coisas imediatas mas não é que bom porque muito gostoso de estudar isso e pare de focar em estilo simplesmente façam larga de pensar nisso tenta sempre pensar em fazer e estudar experimentar e ver o que acontece isso é muito gostoso o seu estilo vai aparecer quando ele for aparecer quando você estiver bem acostumado a fazer aquilo quando seu cérebro já está entendendo o que você está fazendo e seus estudos estão dando certo beleza não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativa o sininho está aqui ou aqui não lembro mais que lado que está para você saber quando que eu jogo vídeo aqui para o canal me segue nas redes sociais que geralmente eu aviso quando vai ter aula tanto online quanto presencial e é isso tchau